Olha gente, infelizmente o jornalismo precisa falar de notícia triste também. Nós vamos conversar mais uma vez com o Maicon Costa, que tem informações atualizadas sobre o menino de 10 anos, que foi deixado sozinho em casa em Jaraguá do Sul. Maicon, a criança está sob os cuidados de quem nesse exato momento? Olha, Helber, por enquanto a criança está sendo cuidada pela avó paterna. A Polícia Civil de Jaraguá do Sul já ouviu algumas testemunhas e na tarde de hoje vai interrogar a madrasta da criança, que estava em viagem no Paraná e já chegou em Santa Catarina. A polícia também procura os pais biológicos do menino e investiga se a adoção da criança pela madrasta foi feita de forma irregular ou não. Só para a gente relembrar o caso, a criança morava com a ex-namorada do pai, Essa mulher foi viajar com o atual companheiro e com amigas e aí o menor foi deixado em casa porque não teria lugar no carro. Olha só que absurdo. Essa viagem foi na segunda-feira e no mesmo dia à noite a irmã encontrou o menino sozinho em casa e chamou a polícia. Os responsáveis podem responder por abandono de incapaz. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Mulher, Criança e Adolescente de Jaraguá do Sul.